Outra ação da Polícia Federal na região Nordeste Mineira é a Operação Dejavu. O foco foi reprimir a conduta de pessoas que retinham documentos, cartões sociais e bancários de indígenas, Miguel. Exatamente, Saulo, desta vez foi na cidade de Santa Helena de Minas. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. De acordo com a polícia, os investigados faziam a captação e retiam documentos, cartões sociais bancários de indígenas da comunidade Machacali de forma indevidas. Eles também cobravam valores acima do praticado no mercado em geral. Os envolvidos vão responder pelos crimes de estelionato, ameaça, apropriação indébita e extorsão. E se forem condenados, podem cumprir quase 20 anos de reclusão. Olha só, Saulo, ainda de acordo com os órgãos envolvidos nesta operação, os envolvidos, em outra ocasião, já foram investigados por cometerem os mesmos crimes. Saulo. Saulo. Saulo.